Vamos continuar a falar sobre o PDE. Através do PDE, os municípios puderam controlar melhor a gestão financeira, municípios, estados. Há necessidade de transparência com a sociedade para que ela possa cobrar melhorias na educação. O foco do PDE é que ele facilite a organização da educação, o plano de desenvolvimento da educação como ação. Há a necessidade de propostas concretas para o PDE. Uma das preocupações do governo federal é na formação de professores e também a questão do piso salarial. Houve uma definição de piso salarial. IBIDE é o Programa de Inicialização à Docência de Professores. A Universidade Aberta do Brasil tem interesse na formação continuada dos professores e ela fomenta esses cursos. O PIBID é um programa que apoia professores para que eles atuem na rede pública, especialmente nas áreas de Matemática, Física e Química, na docência. O CAPES também é um órgão que fomenta essa formação continuada dos professores, tanto de União, Estados e Municípios. Financiamento, Salário e Educação e Fundeb. Houveram avanços graças à articulação dos setores. Houveram diversas melhorias, como a ampliação da merenda escolar para a educação infantil e também a distribuição de livros para o ensino médio. O Fundeb trouxe diversas melhorias para o apoio da educação. Vários avanços também com relação à educação infantil pública. Avaliação e responsabilização, ou IDEB. O PDE invoca a responsabilização e a evolução social. Existem dois tipos de avaliação, a avaliação do aluno e a avaliação da instituição de ensino. Geralmente, a avaliação da instituição cederá num ano, enquanto a avaliação de alunos será muito maior. Até 2005, o sistema de avaliação era o SAEB. O grande problema desse sistema era que prefeitos não conseguiam ter nas mãos os números corretos para que eles fossem melhorar o sistema de ensino. Houve a prova Brasil e essa prova auxiliou nessa avaliação dos cursos no Brasil inteiro. Com a divulgação dos resultados, proporcionou que a comunidade colaborasse mais para a evolução da escola. A prova Brasil, ela mostrou deficiências na aprendizagem e também mostrou vantagens, escolas que obtiveram sucesso com suas metodologias de ensino. O IDEB nasceu dessa necessidade de juntar esses índices de comparação da educação e, com isso, ter uma noção se a política de repetência ou a política da aprovação são melhores. Então, houve a criação do censo escolar e esse censo escolar, ele proporcionou resultados bem mais objetivos e, com isso, o controle foi bem maior e também a prova de fraudes. Com isso, houve uma melhoria da educação graças a esses planos, a esses censos escolares. O IDEB deu um grande passo para a fixação de metas e estratégias de evolução educacional. Fica evidente que deve ter um elace educação social e comunidade para que cada vez evoluam esses números. Existem índices do IDEB estaduais e IDEB municipais. Então, o IDEB, ele proporcionou que a União controlasse melhor os recursos de amparo à educação. E também o IDEB, ele mostrou que, justamente, os estados que menos recebiam recursos eram os estados que mais tinham dificuldades. Então, o Ministério da Educação, ele tem que ficar ciente de como é a realidade das escolas para que, assim, esse recurso à União possa aportar de forma devida. O plano de metas, planejamento e gestão educacional. Isso vai ser um novo regime de colaboração. Após a prova Brasil em 2006, os índices foram estudados para saber o que precisa para melhorar a educação. Houveram diretrizes estabelecidas, como, por exemplo, a formação continuada dos professores e também da equipe, e o aporte de recursos à inclusão de pessoas com deficiência, e cada vez mais isso foi aumentando a importância. Um dos problemas eram que o desenvolvimento escolar e as suas estratégias, com a mudança da equipe, muitas vezes elas perdiam o caminho e perdiam o foco, e todo o trabalho ia pelo ralo. E isso começou a melhorar. O PDE Escola é um plano que articula entre a comunidade e estratégias para que cada vez mais melhore o ensino. O SAEB ganhou contornos, e com esses contornos facilitou as estratégias, as estratégias tanto políticas quanto estruturais. Educação superior. Uma das preocupações era que as universidades, elas estavam tendo um número muito baixo de jovens, de 18 a 24 anos, uma porcentagem de 11% somente estava entrando. O PDE, ele proporcionou uma viabilidade ao Programa de Ensino Federal. O PNE tomou ações para que a educação superior, ela fosse cada vez mais valorizada, e os problemas que haviam, fossem diminuídos ou retirados. Reestruturação e expansão das universidades federais. REUNI e PNAS. O REUNI é um programa que possibilita novos investimentos na educação superior, para incentivar o crescimento da educação superior. O REUNI proporcionou essa reestruturação acadêmica, tanto quantitativa como qualitativa. Democratização do acesso. Pro-UNI e FIES. FIES e Pro-UNI, fundos que subsidiam a educação do estudante. Houve uma isenção fiscal, para que essa isenção propiciasse, de acordo com a Constituição, a melhora dos índices de estudos. Até 2004, as instituições que decidiam se seria uma bolsa integral, por exemplo, o que raramente acontecia, ou se seria parcial e o número de bolsas. Então, essa isenção fiscal, ela não estava chegando ao objetivo certo. Então, foram definidas duas bolsas, a bolsa integral e a bolsa parcial. Houve uma melhora muito grande na evolução destas bolsas, tanto para alunos quanto para professores. O Pro-UNI proporcionou acesso a muitos alunos. Então, o FIES e o PDE, eles começaram a caminhar e acabou até aumentando a parcela de financiamento dos estudantes. Avaliação como base da regulação. Sinais. Houveram novas melhorias, de acordo com o Sina-S. O Enade substituiu o provão. E o Enade, sim, ele trouxe muito mais vantagens do que o provão. O Sina-S, ele proporcionou ao poder público um maior controle para que ampliasse o ensino.